Aos poucos o movimento na Seasa volta ao normal. Antes o pátio quase vazio, agora está assim, cheio de caminhões e produtores a todo vapor. Bancas com frutas e verduras, à espera das vendas e de conseguir diminuir o prejuízo, depois de 11 dias de paralisação dos caminhoneiros em todo o país. Semana passada eu não vim nem um dia não, só agora que eu estou voltando ao trabalho de novo. O que o senhor vende aqui na Seasa? Pepino. E o senhor acha que o senhor teve prejuízo nesses dias? Com certeza. O senhor estima em quanto? Ainda não somei o valor não, mas é alto. Chegou a perder mercadoria? Perde, perdeu um pouco. Um pouco perdeu. O senhor também é produtor? Não, pego para revender, pego dos produtores para revender aqui dentro. O senhor vende onde? Isso aqui de Goiânia mesmo. Como que isso afeta os compradores? Bastante, né? Porque muita mercadoria não tem como o pessoal de fora vir para comprar, para levar para os mercados, para comercializar, né? Então, muita mercadoria perdeu aqui no estado. E as mercadorias de fora não entravam, né? Então, afetou bastante. O senhor ainda está sentindo falta das frutas por aqui? Ah, com certeza, né? O caminhão ficou nove dias no protesto. Eu tive prejuízo, joguei muitas verduras fora, porque não tinha como vender ela. O clima de insegurança ainda é sentido entre os produtores que temem outra greve. Os preços não se firmaram, mas as vendas já melhoraram desde a liberação dos caminhões nas rodovias. Aqui cada dia é um preço, né? Tipo assim, verdura que hoje eu estou vendendo de 20, 30 real, no dia da paralisação foi 10 real, 5, de nem vender também. Está oscilando ainda, porque tem muita verdura que ela vende fora, né? E as que nós produzimos aqui, geralmente não vende, porque o povo de fora não está vindo carregar. Obrigado.